Construção de novas escolas e reforma de outras. Pavimentação asfáltica em várias ruas. Novas UBS. Novo CAPS. Novo CRAS. Novo Canteiro Central da Avenida E. Novas quadras de esportes. Implantação da fábrica de artefatos de cimento. Patrulha mecanizada e feira do produtor. Pode observar, seu IPTU nunca fez tanto por gurupi. Continue ajudando a fazer sua cidade. E cada vez melhor. Pague à vista a cota única do seu IPTU com 20% de desconto até 30 de abril. E com o seu IPTU em dia, você participa do IPTU premiado. E concorre em novembro a um carro e uma moto zero quilômetro. E pode ter certeza que o IPTU que você paga vai continuar fazendo muito por você e por nossa cidade. Prefeitura de Gurupi. Capital da amizade e da prosperidade. E aí